Um grande abraço a você amigo da Duval TV Está entrando no ar mais um programa do Vale Notícias Mais uma vez falando do Parque de Exposições Doutor Fernando e o Cruz Pimentel Onde hoje vamos fazer um programa especial Falando aí do 38º Campeonato Potro do Futuro Também da 11ª Copa dos Campeões E o 3º Derby que está ocorrendo aqui no Parque de Exposições O dia 9 e os eventos, as competições ocorrem até o dia 15 de outubro Durante toda a semana as equipes aí do Vale Notícias, a do Vale TV Esteve presente, entrevistando diversas personalidades O Fábio Pinto, presidente aí da ABQM Que deixa o cargo agora no final do mês E também outras pessoas que fazem parte desse mundo da ABQM Um mundo pessoal que a gente começa a circular E começa a gostar realmente e ver que é um mundo realmente maravilhoso E está trazendo aqui, movimentando muito a economia da cidade de Avaré O Parque de Exposições realmente está maravilhoso A gente vai começar o programa de hoje com entrevistas Porque eu recebi aqui nos estúdios do Vale Notícias Duas pessoas maravilhosas que têm um projeto muito significativo Um projeto social e também de inclusão Onde a gente vai receber aqui duas pessoas que fazem um projeto interessante Que é o projeto para atletas Um projeto aí da ABQM, né? Que tem total apoio da ABQM E que vem gerando grandes resultados Você vai acompanhar a entrevista agora com a Natasha Marcondes E também com a Gabriela Walter Vamos acompanhar Muito bem, estamos recebendo aqui agora com muito prazer No programa do Vale Notícias Natasha Marcondes Ela coordena a categoria de para-atletas em campeonatos oficiais da ABQM Prazer em tê-la aqui no programa do Vale Notícias Prazer é meu, obrigada Gostaria que você explicasse como que nasceu aí Nos campeonatos da ABQM, né? Como que veio para-atletas, nasceu essa ideia? Sim, a proposta foi trazida para a BQM Para a diretoria da BQM Sobre uma categoria de para-atletas E no momento que ela foi trazida para a BQM Ela já foi aceita pela diretoria e por todos Foi criado um comitê para isso Onde nós levantamos um regulamento Sempre pensando no bem-estar do animal Pensando no bem-estar dos nossos competidores E a gente, há um ano Nós temos essa categoria oficializada Pela BQM E são, você falou que tem alguns campeonatos O campeonato nacional e o potro do futuro Em que são realizadas as provas para os atletas Sim, nós temos, são três O congresso nacional e o potro É o nosso segundo ano Como eu disse, tendo há um ano atrás Há um ano a categoria oficializada E eventos oficiais e provas oficializadas também Então não somente os eventos oficiais da BQM Outras provas que são oficializadas Elas, hoje em dia, elas instituem a categoria Nas provas E a gente estava conversando fora do ar aqui Bastante interessante Estava contando, né? Que vocês começaram com esse projeto Uma atleta, duas atletas E de repente vocês estão aqui Com mais de dez atletas participando É isso? Sim, é uma coisa incrível Cada vez mais progredindo E tendo novos adeptos Nós começamos com três E hoje nós estamos com dez E mais um está sendo avaliado hoje Nós temos uma classificadora Que ela é credenciada pela BQM Então ela está nos eventos oficiais Ela está aqui E hoje ela classificou Gabrieli Walter E relembrando também A categoria Quando ela foi oficializada A obrigatoriedade para o competidor Competir a categoria É que ele seja avaliado Então nós temos uma avaliadora Ela avalia funcionalmente o competidor E a partir daí Ele é colocado em handicaps Que seriam velocidades Níveis de velocidades E a partir do momento Que ele é colocado em handicaps Ele pode sim Competir com os seus handicaps Então é uma maneira mais justa De competição entre eles E a gente está conversando até fora do ar A receptividade do público Voltado para o BQM Como está sendo? Está sendo legal? Incrível, incrível Uma coisa assim até emocionante falar Porque a aceitação Cada um vem com a sua história A sua batalha de vida Então o povo abraça Os organizadores de prova Procuram se informar De como poderiam instituir A categoria nas provas deles Então assim É uma coisa incrível É importante destacar É importante na inclusão sempre E a BQM abraçando essa causa também Isso é muito importante Para as pessoas Terem a oportunidade De elas gostarem E praticarem também Essa modalidade Que é tão conhecida No meio da BQM O pessoal pratica bastante Muito bom isso, né? Com certeza A BQM não mediu esforço Em nenhum momento Para fomentar essa categoria Desde premiação Desde trazer a avaliadora A doutora Gabrielle Walter Para avaliar Nós não medimos esforços Para sempre fomentar E colocar a oportunidade Deixar a oportunidade Para que eles viessem E pudessem competir No esporte que mais amam E que fosse uma life changing Para cada um deles Os atletas competem, hein? De igual para igual? Eles competem Porque, como eu disse Como a gente O comitê sempre Sempre quis deixar Uma coisa justa Nós deixamos o handicap Então eles competem Dentro do handicap deles De igual para igual Por isso Que é bom Sempre deixar claro Que para o competidor Ele poder ser apto A competir na categoria Ele necessita ser avaliado Para estar no seu handicap Que a avaliação É da Gabrielle Walter, né? Isso A gente já vai falar Com ela também Como que é feita Essa avaliação Porque tem que ser Muito bem avaliadinha Para as competições Com certeza Número de premiação Como que é? É a mesma coisa Dos outros? Tem premiação em dinheiro? Não? Troféus? Não, a categoria Ou você só? A categoria Ela é gratuita Sim A partir daí Fica a critério Do organizador De prova Se ele Se ele quer dar Medalha Troféu Fica a critério dele Nós Em cada handicap Nós colocamos Primeiro, segundo e terceiro lugar É Bastante interessante Destacar De premiação Acho que o prêmio maior É essa inclusão Realmente De estar participando De eventos Para a BQM Acho que é essa A premiação maior Não, com certeza Com certeza No nacional Foi uma coisa maravilhosa Que eles fizeram Eles deram até A BQM Deu a fivela Nossa Foi assim Os competidores Foram a loucura Nossa A fivela Então foi muito lindo E aí vem aquele troféu Maravilhoso Que eles dão também Então é uma coisa É coisa de outro mundo Que eu falo O nosso mundo Engrandece A sociedade Como se engrandece E a gente Olha que Obstáculo Está ali Mas Ele é Vencido A gente consegue Sempre Vencer nossos obstáculos Isso em termos Internacionais Também ocorre Provas Para atletas Nesse sistema Dos campeonatos Nos três tambores Oficializado O Brasil É pioneiro Oficializada Nós temos Alguns Alguns Algumas Nós temos Na Iugoslávia Porque eu tenho Um contato E ele Ele foi Eu conversei com ele Que ele veio Num campeonato Aqui no Brasil E eles tem Lá também Não oficializada Ainda Mas O Brasil Foi pioneiro Nessa Bom Eu gostaria de agradecer Muito Sua presença Natasha Muito obrigada Parabenizar Você Parabenizar A direção Da BQM Por estar abraçando Essa causa Incluindo Fazendo um projeto De inclusão Realmente As pessoas Podem ter Qualquer tipo De limitações Mas dá para ser Superada Com certeza Dá para ser adaptado E realmente A BQM Está de parabéns Parabéns Para o seu trabalho Muito obrigada E continue Fazendo esse belo trabalho Obrigada Obrigada É o do Val Notícias Na BQM 2017 Muito bem Falando ainda Desse projeto Para atletas Nos campeonatos Da BQM Estamos recebendo Aqui com muito prazer A Gabriele Walter Tudo bem Gabriele Prazer em tê-lo aqui No programa Do Val Notícias Prazer Tudo bem Fala o microfone Prazer Muito bem Você é responsável Pela avaliação Funcionais Dos atletas É isso? Isso E como funciona Bom A ideia principal É a inclusão De tal forma Que a pessoa Mais lesada Também possa competir Então a avaliação Funcional Ela determina Um fato Não modificável Do atleta Que é a lesão dele Seja ela física Seja ela intelectual Essa avaliação Ela segue Critérios internacionais Ela foi desenvolvida Inicialmente Pela Federação Equestria Internacional Nós adaptamos Ela para o tambor De tal forma Que a gente possa Incluir Uma pessoa Que tem uma lesão Muito grave Até uma pessoa Que tem uma lesão Muito leve E dá uma igualdade De competição Entre eles Pessoas Quais os níveis? É amputados? Também participam? Como que é feito isso? Então O paralisado cerebral A síndrome de Down O amputado O cego Vocês vão pensar O que Como que um cego Vai correr tambor? Ele vai ser Direcionado por som Alguém batendo No tambor É a única ajuda Permitida para ele E vai ter que fazer No galope E nesses campeonatos A BQM Já teve As provas Com problemas Visuals ou não? Não Ainda não A gente está Inclusive Abrindo muito Esse leque Para poder Chamar essas pessoas Que acham Que não podem Competir Porque tem uma lesão Mais grave Ou porque não tem O uso da visão Sim Eles podem Competir também Eles passam Uma classificação Então uma pessoa Com uma lesão Muito séria Ela vai competir Ao passo O outro vai Ao trote O outro vai Galope O outro vai Na corrida Sim A gente está falando Até com a Natasha Sobre as categorias Que vocês Acabam dividindo Cada deficiência Isso E o retorno disso Da Pessoal que começou A participar Tivemos aí No começo Um, dois, três Participavam Hoje são dez E vocês Estão tentando Fomentar isso Cada vez mais Primeiro fomentar E segundo Melhorar A qualidade Da competição Então uma pessoa Que eu avaliei Que competia No grau Terço Ela vai continuar Competindo no grau Terço Só que a velocidade Dela vem Gradativamente Aumentando Porque ela está Se esforçando Porque ela está Vendo que está Competindo de igual Para igual Com os iguais A ela Ela não está Correndo contra Alguém que tem Menos lesão Ou alguém que tem Mais lesão Que ela E como você vê Esse trabalho Da BQM Esse trabalho De inclusão Nos campeonatos Oficiais É fantástico É uma coisa Que me apaixona Profundamente Poder incluir A pessoa Que tem algum Tipo de lesão Física Ou intelectual Proporcionar Para ela A possibilidade De poder Competir Ter o retorno Emocional De se sentir Campeão Isso acaba Influenciando Muito a vida Pessoal Ela acaba Engrandecendo Cada vez mais Total Você conversa Com muitos Atletas E que Passa isso Para você A gente Conversa Direto Com eles Então Inicialmente O nosso Contato É um contato Meramente Profissional De avaliação Onde a gente Não pode Nem dar Muita chance De intimidade Para garantir Uma imparcialidade Do avaliador Mas depois Feita a avaliação Fixada a avaliação Aí sim A gente Começa a ficar amigos Que legal Acho um projeto Muito interessante A gente estava Até conversando Com a Natasha Um projeto Pioneiro Aqui no Brasil Em algumas modalidades Para parabenizar Realmente a diretoria Da BQM A todos os envolvidos Você também Porque Como avaliadora Funcional Tem uma função Muito importante Nesse projeto Também É importante Mas sem a BQM A gente não teria Condições de fazer Por isso que a gente fala A BQM Porque deu dano Toda essa estrutura Realmente está de parabéns Com certeza Gabriela Parabéns Obrigado pela sua participação Aqui Obrigado por você Fazer parte desse projeto Tão lindo E que Inclui Faz a inclusão Aí nas modalidades No meio esportivo Isso é muito importante Obrigada a vocês Por dar a oportunidade De a gente aparecer ao público Tá aí Gabriela e Walter A avaliadora funcional Aí Como vamos dizer Dos para atletas Na BQM E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri